Agora hoje pela manhã a gente foi conferir a saída de Terezina principalmente em direção ao litoral já que muitos terezinenses estão optando por passar o Réveillon fora da cidade principalmente na praia que é um roteiro muito divulgado do ponto de vista turístico e cultural também todo mundo quer pular as sete ondinhas então muita gente pegando a estrada tanto pelas BRs como também pelo terminal rodoviário vamos ver a reportagem Quem pode já parte hoje mesmo Réveillon e fim de semana prolongado, tudo a ver o resultado são ruas e avenidas tranquilas e as saídas de Terezina cheias nessa sexta-feira a estimativa é 60 mil veículos com destino ao litoral 308 policiais rodoviários federais fazem o patrulhamento nas BRs no ano passado a operação Réveillon registrou duas mortes e nove acidentes a meta é zerar esse índice, mas a responsabilidade não é de quem fiscaliza, é de quem dirige mas ainda na zona urbana são muitos os flagrantes de ultrapassagens proibidas é preciso ter cuidado também antes de começar a viagem por favor, verifique os equipamentos obrigatórios dos seus veículos, calibragem dos pneus, limpador e lavador de para-brisa, luzes do veículo, tá? são equipamentos essenciais que evitam acidentes de trânsito muita atenção deve ter principalmente quem transporta dezenas de vidas o fluxo no terminal rodoviário está 10% maior que no mesmo período do ano passado Moreira vai para Guadalupe, fica lá até domingo e volta trabalhando para passar a virada do ano com a família e a sensação de dever cumprido transportando tudo de forma adequada, entendeu? para que a gente tenha uma boa viagem, faça uma boa viagem, o carro está bem encontro esperado também é o da família Paixão é a terceira vez que se reúnem 150 parentes vindos de todo o Brasil na casa do avô da Maria da Guia, no interior de Boi Laranjo, zona rural de Francisco Aires são irmãos, primos e tios vindos de seis estados ainda bem que tem ônibus para todo mundo porque muitos ainda precisam chegar e ninguém vai perder a festa são três dias de festa, mas a festa maior mesmo é dia 31 e 1º feliz ano novo para todo o Piauí e vamos nós bom, é que todo mundo vá e volte com segurança muita responsabilidade na estrada e que a festa da virada do ano seja de paz e harmonia não só para a família da Maria da Guia, mas para todas as famílias do Piauí e para você também, viu Tiago? um ano novo de muita paz, muita alegria para toda a nossa família TV Cidade Verde e para os telespectadores também Bye!